Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Vídeozinho diferente hoje, um vídeozinho totalmente diferente, a gente tá aqui numa fila, num transo. Eu tô com o Léo, Léo administrador do Grupo Caveira, você deve reconhecer ele de outros vídeos. E a gente tá aqui pra falar pra vocês de uma campanha, uma campanha do agasalho promovida por um grupo de motoristas que não se preocupa apenas consigo, com tarifa, com aplicativo, não. Também se preocupa com o próximo, se preocupa em fazer o bem. Pessoal, campanha do agasalho do Grupo Caveira de 2019 tá imperdível, e essa campanha, segundo o Léo, vai ter um diferencial que ele vai contar pra vocês agora. Fala, Léo, um pouquinho da campanha pra nós. E aí galera, beleza? Como é que tá? Obrigado, Fernando, pelo espaço. Então, cara, a nossa campanha, ela consiste em postos de coletas móveis. Isso mesmo, postos de coletas móveis. Cada carro devidamente padronizado e adesivado do Grupo Caveiras vai estar circulando pela cidade. Hoje nós somos 1.200 motoristas, cinco grupos. Pessoal quiser participar do grupo, da família, né? É só estar me procurando. Então a gente tem carro por toda a cidade de Florianópolis e Grande Florianópolis. Cada carro desse você vai poder estar abordando o motorista e vai estar podendo doar o agasalho pra esse motorista. Então, pessoal, quem quiser estar participando da campanha com os postos de coletas móveis, de agasalho, é só procurar um carro devidamente identificado, dessa forma, com esse adesivo aqui, ó. Quem vê essa caveira bonitona aqui, para o motorista, aborda ele e fala eu quero doar um agasalho. E dou o agasalho, deixa com ele que ele vai estar trazendo pra gente e vai estar agregando bastante na nossa campanha. Participa, galera. Pega o motorista que está passando perto da tua casa, que está aí perto de você. Seu vizinho pode ser um caveira e você pode estar dando um agasalho pra ele que ele vai estar trazendo pra gente. Ele vai estar trazendo os nossos postos de coletas fixos. Um aqui localizado no posto Eco, no Trevo de Forquilinhas, e um aqui localizado no posto Ali, no Trevo de Forquilinhas. Temos também mais um ponto de coleta fixo que é no Big Posto da Praia Cumprida, pessoal. Cada posto de coleta fixo vai ter um cesto desse daqui padronizado, escrito Campanha do Agasalho do Grupo Caveiras. É só você vir com o agasalho usado e jogar aqui, ó. Deixar aqui que você já vai estar ajudando a campanha, tá? Nossos postos de coleta fixos são no Big Posto da Praia Cumprida, aqui no posto Eco GNV, no Trevo de Forquilinha, e no Posto Ali do Trevo de Forquilinha. Você vai estar vendo uma caixa assim, desse jeito, tá? Padronizada. Se caso você não visualizar a caixa, procura uma pessoa que trabalha no posto. Oi, tudo bem? Estão vindo a um agasalho? Fiquei sabendo que vocês têm uma campanha do agasalho aqui. Gostaria de saber como eu faço, onde eu deposito, qual urna que eu vou depositar o meu agasalho usado. Eles vão estar direcionando vocês para as urnas que estão localizadas, uma em cada posto desse, para estar recolhendo os agasalhos para quem mais precisa. E, Léo, tu comentou comigo que essa campanha tem um embaixador. Quem é esse, cara? Então, pessoal, o Jacomo Lemos, campeão do AFC. Só para vocês terem ideia e conhecimento, o AFC é o maior evento de MMA da Ásia. Só perde para o Belo Ator e para o próprio UFC. O Jacomo, ele é campeão, é manezinho da ilha. Ele vem acompanhando o Grupo Caveiras nas ações sociais que o grupo tem feito. E nos procurou e falou, Léo, queria contribuir e ajudar de alguma forma. Eu falei, cara, demorou. Vem, e ele vai ser o nosso embaixador nessa campanha do agasalho, tá, pessoal? Jacomo Lemos, apesar do invicto do AFC Ásia. Vai ser o nosso embaixador aí na campanha do agasalho, viu? Então a gente está protegido, devidamente protegido e preparado para essa campanha. Tenho certeza que vai dar muito certo e conto com a ajuda de todos vocês, tá? Então, Léo, quero agradecer vocês pela oportunidade de estar divulgando mais uma ação social aqui no canal e quero que isso sirva, seja exemplo para motoristas de todo o Brasil. Se você está aí na sua cidade, conversa com o seu grupo, movimento pessoal, tenta recolher alguma coisa, vamos tentar promover o bem. Vamos pensar um pouquinho no próximo e não apenas na gente, né, Léo? Fazer o bem faz bem. Pega a caveira. Valeu, gente. Abraço. Abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho